Essa é uma receita sensacional para o verão. Para começar, pegamos a massa pronta dos wraps e aquecemos nos dois lados numa frigideira. Em seguida, misturamos a maionese com os pimentões que passamos no processador. Agora é a hora da montagem. Vamos usar a maionese como base, o pimentão em tirinhas, em seguida, acrescentar o abacate, os camarões e finalizar com alface rasgada. Enrole os wraps ou dobre e sirva. O legal é inventar outros recheios, sem dúvida, um show de receita.